Bora, tio! Vai lá! Você vai conseguir, amor! Eu estava no portão Quando o carteiro passou Tirou da correspondência Uma carta e me entregou A minha carta pra ler Os olhos de fecho Quando eu li o cabeçal Os meus olhos se orvalhou Lágrimas do chão pingou Dois amigos que passavam Me viu chorando e parou O que tinha acontecido Onde eles me perguntou A causa dessa tristeza Meu amor me abandonou Amigos, fiquem sabendo Primeira vez por amor Esse caboclo chorou O amor que eu tinha nela Em ódio se transformou Por ser uma mulher falsa Não cumpriu o que jurou Não quero saber Não quero saber onde anda Nem ela onde eu estou Ai, ser como o sol E a luz Quando um sai outro já entrou Não quero ter mais amor As mulheres que eu conheci Só uma que confirmou Um amor sincero e puro Um amor sincero e puro Que nunca me traiçoou Nas minhas horas alargas O quanto me confortou Primeiros passos da vida Foi ela quem me ensinou Ai, minha mãe que me criou Aí sim, hein?